O refrigerante tem vários problemas. Um deles é o próprio pH, né? O pH de um refrigerante é em torno de 2,5. E o pH é logarítmico. De 2,5 para 3,5 é 10, 3,5 para 4,5 é 100, 4,5 para 5,5 é 1.000 e assim vai. O pH do sangue fica entre 7,35 e 7,45. Então você, quando toma um copo de refrigerante, você tem que tomar em torno de 32 copos de água da boa só para equilibrar o pH que saiu do lugar. E a acidez é igual velhice. O velho é ácido. O jovem, o recém-nascido é alcalino. À medida que você envelhece, você vai perdendo a alcalinidade no corpo e vai aumentando a acidez. E quando você alcaliniza o seu corpo, você traz muita saúde. Por exemplo, a célula cancerígena, ela precisa de um ambiente acídico, um ambiente ácido para ela poder proliferar. Então quando você alcaliniza o tecido da célula cancerígena, ela para de se... Ela diminui a proliferação. Então tudo aquilo que você fizer, que é aumentar a sua alcalinidade, faz uma diferença. Às vezes a própria água. A água, 70% do corpo como um todo, né? Você pega o sangue, é 90% ou mais. Mas 70% do corpo como um todo é água. É o nutriente mais abundante que existe no corpo. E nós na medicina damos muito pouca bola para isso. O médico em geral não entende de água. Ele pensa que a água importante da água é ser pura. Isso é uma das características. Existem quatro outras, tão importantes quanto, ou talvez até mais. Por exemplo, o pH que nós acabamos de dizer, quanto mais alto for o pH da água, melhor. Ele tem que ser no mínimo igual ou superior ao pH do sangue. Ou seja, a água ideal, ela tem que ter de 7,35 para cima de pH. Tem que ter o chamado poder de oxirredução. Porque você toma uma água, ela pode ser oxidante ou antioxidante. Se ela é oxidante, ela te envelhece. Mesmo ela sendo... Mas é água, mas não interessa. Se ela tiver o ORP, que a gente chama, acima de 400, que é, por exemplo, se você tomar uma água de torneira hoje no Brasil, ela tem um ORP acima de 400, aquilo ali é uma água oxidante. O que é o ORP? O ORP é o poder de oxirredução dela. Ela tem que ser mais redutora e menos oxidante. Como é que a gente examina isso? Existe um aparelho, um probo que você coloca dentro da água e isso mede, imediatamente te dá conta que é o ORP. O ORP de uma água boa, ele tem que ser negativo. Se a gente passar água no filtro, normalmente... Não muda o ORP. Não muda o ORP. Não, não. Tem nada a ver com a filtrar. Não muda o ORP. Não muda o ORP. Obrigado.